Isabel, volta, Isabel, mãe, cadê o diretor? Cadê a plaquete? Cadê a iluminação? Que iluminação, Isabel? Que diretor? É que eu tinha sonhado que eu ia fazer um monte de filmes no cinema. Era muito divertido fazer filmes no cinema. Como eu já dormi, acho que eu vou ver se eu continuo a voltar a esse sono muito bom. Então, Isabel, pode dormir mais um pouquinho. Tá bom. Nossa, eu ia fazer um filme muito legal e os diretores tinham uma paletinha. Que nessa paleta eles faziam as maquiagens muito legais. A melhor parte é quando eles poderiam tirar todo o excesso. E eu já tinha que estar perfeitinho. Socorro, socorro. Quem poderá me defender, eu disse que eu vou amarrada com a árvore. Parece que é que a árvore não tá bem ali. Afinais, mas na realidade eles colocam tudo uma computação. E no final, a gente levou o esse sono meu. É Isabel, mas agora eu vou ter que levantar direto. Tá bom. Por que vocês primeiro gostaram desse vídeo? Já cliquem no gostei e inscrevam-se no canal. Um beijo para meus bonetos e bonecas. E tchau, tchau. Vixe, é melhor levantar. Isabel! O que faz, diretor? Tchau, tchau. Tchau, tchau.